Parece um lixão, mas é uma via importante para os moradores. A estrada liga o alto do Flamboiã, aos bairros Bartolomeu Grota e Jardim Fênix. O acesso é usado por muitos pedestres. Aqui só passa ou a pé, ou de bicicleta ou de moto. E ainda assim tem risco. É, risco de ser assaltado, porque o mato está muito alto. A pessoa pode estar dentro do mato e ela pode se assaltar sem ver nada. Depois cai no mato, vai embora, ninguém acha. O Rafael passa pela via com frequência e também reclama do lixo. A população tem que se conscientizar também, porque aqui em Limeira tem coleta a porta. Então o pessoal já paga imposto para isso. E hoje a administração, infelizmente, está deixando muito a desejar. De acordo com ele, há dois meses uma chuva piorou ainda mais a situação e criou esses buracos enormes. Desde a última chuva, esse daqui está intransitável e à noite esse daqui está muito perigoso. Porque é perigoso o pessoal do assalto ou alguma coisa mais grave. As crateras representam um risco. É porque muitos motociclistas também usam o acesso para cortar os bairros. Esse senhor de 68 anos teve dificuldades para passar de bicicleta. Essa dificuldade toda vez? Toda vez. Se preocupa, pode cair. Nós mostramos esse problema aqui no Jornal da Cidade recentemente. Na época, a moradora dessa chácara denunciou as condições da via. É lamentável você ver como é sujeira e você vê que pode dar muitos bichos. Tem bicho morto também. Então é muito ruim. Você vê que não tem condição. Não é saudável. Não é uma coisa saudável você morar num lugar desse. É muito ruim. É muito triste. É horrível. É sujo. É porco. Infelizmente, é o nosso povo que não tem educação. Depois da reclamação, a prefeitura decidiu fechar o acesso com terra. Mas o cenário, em vez de melhorar, piorou. O acesso aqui no final da rua do bairro Flambonha foi até fechado para os carros não conseguirem passar por essa rua, que virou um verdadeiro ponto de descarte de lixo. A gente vê aqui, ó, bastante entulho, pedaços de cama foram despejados e também entulho da construção civil, aquele característico dos ecopontos. Olha só. As pessoas ensacam esse material e trazem para cá. Fora isso, muito lixo doméstico também as pessoas jogam aqui. O pior que tem é o povo, cara. Porque você vê, fecharam lá e o cara continua jogando lixo. Ele vem com saquinha, saquinha, você pode pôr na beira da rua. Em função do mato alto, as mulheres sentem medo de passear pelo local. Muito perigoso. Mato alto, lixo, como é que é? Isso, mato alto, lixo, é animal morto, tudo. Os moradores esperam uma solução. Que a prefeitura tomasse providência, né? Ou asfaltasse, ou pelo menos passasse a máquina aqui e passasse calcário, né? Pelo menos para o pessoal transitar de carro, né? Pelo menos para a polícia fazer rondas, pelo menos por aqui, né?